A partir de hoje, será possível usar o FGTS para pagar até 12 prestações atrasadas da casa própria. A medida vale até o fim deste ano. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Glauco! Oi, Natália! Bom dia pra você e bom dia a todos. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS, que aumentou de 3 para 12 meses o limite de uso do saldo do fundo para o pagamento de parcelas atrasadas. O uso do FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 3 meses existe há bastante tempo. Mas a destinação dos recursos para pagar mais de 3 parcelas, antes ela dependia de autorização da Justiça. Atualmente, 80 mil butuários de financiamentos habitacionais têm mais de 3 parcelas em atraso, o que é considerado uma inadimplência grave. Desse total, 40 mil têm conta vinculada ao FGTS e devem ser beneficiados com essa medida. O trabalhador interessado em quitar as parcelas não pagas deve, em primeiro lugar, procurar o banco ou instituição financeira onde fez o financiamento habitacional. A mudança vale até o dia 31 de dezembro deste ano e, segundo o governo, o objetivo é amenizar o impacto econômico da pandemia de Covid-19 no orçamento das famílias. O recurso deve ser utilizado para imóveis avaliados em até 1 milhão e 500 mil reais. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações.